Tá, e agora? As meninas já tão lá e eu ainda tô em casa. Eu vou me atrasar. Ah! Já sei! Olá, eu sou a Jessie e no dia 2 de setembro fui ao ponto de teleporte de Genshin Impact, localizado no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Diversas pessoas foram prestigiar ou mesmo conhecer o jogo, além dos diversos cosplayers incríveis que estavam por lá animando a galera. Agradecimento especial ao time ElectroPyro, que topou uma das minhas loucuras, mas acabei sendo derrotada. Muitas pessoas ainda aproveitaram pra tirar fotos com os cosplayers. O espaço contava ainda com diversos produtos oficiais à venda, apoio de celular, bótons e chaveiros. Dá só uma olhadinha em alguns deles. E essa sou eu morrendo para o novo chefe de mundo, o mortão saber jogar sem mouse o teclado. Mas no final tudo acabou dando certo, não é mesmo, Tignari? E agora, confira algumas das fotos que eu cheguei aqui. e eu irei por lá. Ah, e ainda tive a honra de apanhar para Sarah. Um beijo, Zazara. E claro, também não saia de mãos vazias. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso meu de canal. Um beijo! E aí E aí E aí